o nono ano mate um funções ok galera então vou só baixar isso mais um pouquinho aqui então tô aqui ó nono ano mate um a gente vai ver funções ok Dudu o que são funções vou te dar um exemplo aqui a gente pode poder desenvolver dá uma olhada aí ó definição então aqui eu tenho a definição do que é uma função então eu tenho ó nas figuras seguintes não dá uma olhada aí eu vou desenhar as figuras aqui ó e tem um quadrado aqui dá uma olhada e de lado 2 e tem um quadrado aqui ó e de lado o 3 e tem um quadrado aqui ó e de lado 4 ok a área do quadrado e é o quadrado concorda comigo então 2 vezes 2 dá uma olhada querido aluno visualiza comigo a área 4 o meu lado é 3 a área 3 vezes 3 deu 9 meu lado é 4 a área é 16 e a área desse carinha é 1 a medida que o lado aumenta a área aumenta a medida que o lado diminui a área isso que o lado quer respira tudo fazendo tudo é bom então isso aqui é uma função como assim produit e uma relação en voz isso aí galera e anota isso aí galera ah em b e a é a chamada Dá uma olhada aí. De função. Olha aqui. Ou aplicação. Quando. Associa. A todo elemento. Anote isso aí. D. A. Um. Único. Elemento. Em B. Vou ver se está sendo gravado certinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Então isso está gravado. Como assim Dudu? Então vamos lá. Vou chamar. Esse de A. Vou chamar. Esse carinha. D. Deixa eu dar uma olhada. Ok. Deixa eu só. Fazer então aqui em cima galera. Porque eu vi que não está sendo gravado. Essa parte aqui. Então vou botar aqui. Vou chamar esse carinha de A. Vou chamar esse carinha. Bebê. Tranquilo. Eu tinha lado. Dois. Três. Quatro. E um. Ok. Eu tenho áreas. Quatro. Nove. Dezesseis. E um. Quando o lado era dois. A área é quatro. Quando o lado é três. A área é nove. Quando o lado é quatro. A área é dezesseis. Quando o lado é um. A área é um. Isso aqui. É. Uma. Função. Por que? Porque a todo elemento em A. Eu tenho um elemento em B. Ok galera. Tranquilo. Visualizou isto? Então beleza. Vou apagar. Isso aqui você viu. O que é uma função. Vou melhorar. O tamanho deste exercício. Que eu falei lá. Dá uma olhada. Dudu. Eu tinha o A. Que era meus lados. Dois. Três. Quatro. E um. Tinha o meu B. Vamos lá. Que era as minhas áreas. Quatro. Nove. Dezesseis. E um. Ok. Querido aluno. Então eu tinha isso aqui. O A. Dois. Três. Quatro. E um. Dá uma olhada. Meu B. Que era. Quatro. Nove. Dezesseis. E um. Sim ou não? Você me falou que a todo elemento em A. Eu tenho um único elemento em B. Então esse cara foi para esse. Esse foi para esse. Esse foi para esse. E esse foi para esse. Tranquilo. Isto aqui é X. Este carinha é Y. Sim ou não? Daqui eu tenho. Domínio da função. Ó. Domínio da função. Ok. O meu domínio é o X. Então quem é o meu domínio, galera? Meu domínio é. Dois. Três. Quatro. E um. Sim ou não? Eu tenho um carinha que eu chamo de imagem. Cara. Imagem da função. Quem é a minha imagem? Quem recebeu flecha? Então é. Vamos lá. Quatro. Nove. Dezesseis. E um. Sim ou não, galera? E eu tenho um carinha que é chamado de contra-domínio. Dudu. Quem é o contra-domínio? É o conjunto B todo. Tá? O conjunto B é quem recebeu e quem não recebeu flechinha. Vamos dizer que aqui tivesse um sete. Então dá uma olhada. Aqui tivesse um sete. Então o contra-domínio entraria o sete aqui também. Ok. Então visualiza isso aí. Ok. O contra-domínio é o conjunto B todo. A imagem é só quem recebeu flecha. Ok, querido aluno. Visualizou isto? Muito importante. Eu vou falar isso com você naquela nossa aulinha presencial. Aí eu dou um feedback melhor nessa questão aí. Ok. Tranquilo. Então com isso, olha o que eu quero para você. Dá uma olhada. Com isso eu quero o seguinte, querido aluno. Eu quero. Vamos lá, ó. Dá uma olhada. Já te falei que o domínio é quem? É o X. E a imagem é quem recebeu a flechinha. E o contra-domínio é o conjunto B todo. Ok? Show de bola? Então vou te mostrar isso no exercício. Então eu quero. Para casa. Dá uma olhada aí, ó. Página. Minto. Atividade devolutiva. Atividade devolutiva. Então vem comigo aí, ó. Página 16. Exercício 5.11. Eu quero. 1 ao 4. Para casa. Página 16. Exercício 5.11. Olha lá, ó. 5 e 6. Ok? Tranquilo? Obrigado pela aula. Valeu. Ém. 해� aguac durch. 4.1. Se eu tiver. E aí? E aí? É. 3.5.